Eu quero enfatizar aqui a importância de estarmos aqui hoje, principalmente falar das nossas vidas, é o dia mais difícil hoje falar, porque isso mexe com as nossas emoções. Porque estamos aqui nessa campanha do sangue indígena, nem uma gota a mais, não é uma metáfora. Infelizmente a nossa presença aqui nos países da Europa não inibiu com que o nosso parente Paulino Guajajara fosse assassinado no momento que estamos exatamente alertando para o ataque das nossas vidas. Então falar hoje dos nossos territórios, falar hoje da defesa das nossas vidas, é mexer com nossos sentimentos. Estamos nos esforçando, falando das nossas vidas aqui na frente de vocês com muita emoção. Porque quando mata um indígena Guajajara, não está matando somente o Guajajara, está matando todos nós, povos indígenas do Brasil. Que estamos defendendo a madeira que tem sido um dos produtos de comércio, de acordo com o nosso país, com a própria vida. É essa madeira que matou o Paulino Guajajara. É a madeira da qual vocês consomem, é a madeira da qual vocês importam. É essa madeira que está nos matando a cada dia, a cada momento. E neste exato momento, mais um indígena foi atacado. Porque ele está defendendo exatamente a floresta, que é a nossa casa, que é a nossa vida, o nosso território. Quando falamos do nosso território, estamos falando da nossa mãe. Nosso território, vemos e nos relacionamos como mãe. E jamais permitiremos que a nossa mãe seja morta, que a nossa mãe seja queimada. É isso que está acontecendo exatamente hoje. Mas é necessário enfatizar que todos nós, não somente povos indígenas, toda a sociedade tem uma grande responsabilidade sobre isso. A morte do Paulino Guajajara não é só uma questão isolada, infelizmente. Mas todo um nós. Cada um, principalmente aqueles que consomem os produtos provenientes de áreas de conflitos, provenientes de áreas de territórios indígenas, onde as nossas lideranças, nossos jovens, as mulheres estão sendo assassinadas. Nós temos uma responsabilidade direta de quem está consumindo esses produtos. Então é necessário alertar aqui que quando falam de acordos comerciais, não está somente envolvido acordos comerciais. Está envolvido a vida das pessoas que vivem nesses territórios. Vocês estão negociando as nossas almas, as nossas vidas, os nossos espíritos, quando negociam a importação de soja, quando negociam a importação de madeira. Vocês estão negociando o nosso sangue. É necessário atentar a isso. Então a nossa campanha é no sentido de trazer esse alerta, é no sentido de chamar vocês enquanto há tempo, para que o amanhã vocês não olhem para trás e realmente estejam, estejam escritos na história de que vocês participaram com a dizimação dos povos indígenas do Brasil. É necessário trazer o alerta que ao fato de vocês, os países da Europa, assinarem e ratificarem esse acordo do Mercosul ou qualquer outro acordo de comércio e mercado com o nosso país, afeta diretamente as nossas vidas. Porque os produtos que vêm ofertados à Europa não são produtos produzidos dentro dos territórios que já estão desmatados. São dentro dos nossos territórios indígenas, porque é lá que preservamos, é lá que ainda existem as matas, é lá que ainda existe o solo fértil. Então é necessário trazer esse alerta importante para cada um que está prestes a fazer esse acordo. Então, gostaríamos aqui de trazer para esse parlamento, que acreditamos que é um parlamento que leva em consideração a vida das pessoas, o direito da vida das pessoas, direitos humanos e, sobretudo, o direito dos povos indígenas, que é necessário a não ratificação desse acordo do modo que está, do modo que não garante claramente, efetivamente, a defesa em respeito aos direitos dos povos indígenas. É necessário pensar uma lei de cada país, nesse caso aqui, na Bélgica, que existe uma lei que garanta, dentro desse acordo, a proibição de importação de produtos de áreas de conflitos, de terras indígenas, de unidades de conservação. É necessário pensar uma lei específica que realmente garanta isso. E é necessário que, quando tratar de cláusulas ou legislações, dentro desse acordo, que trate sobre as nossas vidas, nossos direitos, que ela não seja tratada, discutida, defendida, sem a nossa participação. Nada deve ser tratado sobre nós, sem nós. Quem sabe sobre as nossas vidas somos nós. E é nós que devemos discutir, nós que devemos dizer de como que elas devem ser.